Salve, salve galera do canal Diego Sense, deixa o like, se inscreva no nosso canal, me segue nas redes sociais, vai estar aqui na descrição Galera, como vocês podem ver aí, A Rua do Medo Parte 2 1978 foi lançado ontem, sexta-feira, no dia 9 de setembro de 2021 A parte 2, e hoje galera, eu vou até falar sobre pra vocês, sobre o que eu achei desse filme da parte 2, né Sobre A Rua do Medo 1978, vou falar, vai ter spoilers, então quem não viu ainda, assiste pra depois Galera, e também vou falar análise sobre o filme e sobre a crítica, primeiro vou falar sobre a crítica aqui, o que eu achei, o que eu achei de errado, beleza Eu vou ler aqui pra vocês, o que houve, uma coisa ruim, sobre essa parte 2 da Rua do Medo, beleza Segunda parte, a trilogia demora muito para engrenar, gente, e quando você é narrativa, anda em círculos E isso já é um ponto negativo dessa parte 2 Exatamente uma semana após a estreia de Rua do Medo em 94, chegamos na parada seguinte O ano é 1978, estamos no acampamento Nidwink, novo palco para o massacre decorrente das maldições da poderosa bruxa Sarah Fier Só pra vocês aí Rua do Medo de 1978 Sendo uma continuação dos acontecimentos de Dina e sua turma do ano de 1994 Obviamente caminha pelo mesmo estilo cinematográfico de terror Slazer Uma pena que esse lançamento mais recente em nenhum momento parece conseguir escapar dos triviais de tal subgênero Pior, demora demais para entrar em um ritmo que deixa o assinante de Netflix envolvido com a história sendo contada E quando a drama finalmente inadece e caminha em círculos Então gente, esse já é o ponto negativo sobre a parte 2 da Rua do Medo, né Que eu não gostei também Nesse modo, regressamos ao passado As aulas acabaram no verão E as atividades no acampamento Nidwink estão prestes a começar Mas quando outro habitante de Shandzai Que é da Rua do Medo, né Que o habitante estava lá na parte 1, né No filme É possuído pelo dejeito de matar A diversão ao sol se torna uma luta horrível pela sobrevivência Então galera Dá pra engatar a terceira marcha, por favor? Vamos lá então Lembra-se que o capítulo anterior se inspirava diretamente em Pânico de 96, de Whisgrave Agora a segunda parte parece mais focado em se inspirar e homenagear sexta-feira 13, gente Pior que é verdade, mano Vocês vão entender do filme como vocês verem De 1980 De Sia Cuingan Vídeo é um cenário de acampamento para adolescentes E paramos por aí Lamentavelmente, Rua do Medo de 1978 Não repete a rebeldia de texto de seu antecessor Claro, não é possível afirmar que o filme da Rua do Medo de 94 É material fresco Em vista às repetições de gênero que praticou Ainda assim, seu roteiro se arrisca um pouquinho E se atreve a pensar fora da caixinha em certos elementos Algo que não corre nessa parte 2 das histórias Baseado na série de livros Escritos por r.l.stiner Contudo, a grande devasagem do filme Dirigido pelo cineasta Lady Janig Vem pela demora em fazer sua narrativa Agarrar a atenção de assinantes da Netflix Por volta dos 40 minutos de exibição Que irá sentir que finalmente entrou na história Pouco antes da primeira morte Então, gente A parte 2, se não me engano É 1 hora e 50 minutos Mais ou menos na metade do filme Que vai começar a ficar bom Girando, girando, girando Se é possível fazer qualquer mínimo elogio A narrativa de Rua do Medo de 1978 Em comparativo com a parte 1 Esse vem na exploração do ódio Cada vez mais profundo Entre as cidades ribais Shandside e Sunivale Beleza? Em 94 Essa disputa se apresentava mais Como uma guerra de classes Porém, quando voltamos no tempo Para o final da década Em 70 Nota-se algo mais acentuado Especialmente por parte do Sunivale Que desejaria atear fogo Na cidade vizinha Fica a aposta de que o terceiro E a última parte Que são três, né? Aguardando para a última Cabe estar o centro disso Indo direto na gênese desse conflito Será que a diretora irá fazer Como o renomado Outro cinema de Michael Heineck E A Fita Branca de 2009? De resto Pouco se aproveita nesse segundo volume Vista que a drama fica Perambulando pelo mesmo terreno Literalmente Se repetindo O exemplo máximo dos clichês de gênero Nem para os amantes de gore Sanguindolência Teremos grandes atrativos aqui Visualmente falando Faltou intensidade Mas principalmente Muita criatividade Do Rua do Medo Parte 2 Algo que poderia ser grotesco E repulsivo Tornando o branco E ser asséptico Resumindo, galera Então Faltou um tanto de série De filme de premonição Na narrativa Imposta pelo cineasta Lady Janig Nessa produção da Netflix Né, galera? E a conclusão Que eu vou falar aqui Para vocês A conclusão Ao contrário Do Rua do Medo 78 Parece Inexplicavelmente Uma obra mais comportada Óbvio que isso é um indicativo Muito ruim Ainda mais no campo de terror Isso pode ser sentido Nas performances do elenco Que apresentaram Atores talentosos Atualmente em chave baixa Como por exemplo Gila Jacobs Rian Slimpes E Ted Sutherland Quando colocamos então As duas irmãs Berman Frente a frente A disparidade aumenta Exponencialmente Emily Rusch Que faz o papel Da irmã mais velha Cindy É o elemento Que mais afasta O assinante de Netflix Dessa história Dado que seu trabalho Sempre se mostrou Como uma samba De uma nota só E ficar com os olhos Bem arregalados Sem piscar Não ajudou em nada Na tentativa de obter Qualquer efeito dramático Todavia Quando observarmos A jovem side 5 Em cena Tudo muda Se existe qualquer traço humano Vida em rua do medo de 78 Saiba que a responsável É a atriz Que brilha na série Do Strongest Thing Fica torcida Para que a última parte Recupere o vigor Que foi ausente nesta Última parada 1666 Que seria a parte 3 Então gente Já a parte 1 Estava mais ou menos Mas a parte 2 Ficou menos dramática ainda Ficou mais ou menos Então essa parte 2 Foi Foi mais ou menos Não gostei muito não Foi a parte Crítica Para mim E agora galera Eu vou falar para vocês O que houve aqui Na análise Sobre Sobre a parte 2 Da Rua do Medo Que vai conter Sporey Beleza Então como vocês sabem Nesta sexta-feira Lançou a parte 2 Que apresentava Novos personagens Uma visão ainda Mais perturbadora E violenta Sobre diversos acontecimentos E gente A produção é baseada Na obra de R. Stine Traz sentimentos mistos Aos espectadores Depois de uma verdadeira Echurrada de sangue Então eu vou contar Tudo sobre o filme aqui Vamos lá Na drama Conta a sua visão Dos fatos Sobre a sua passagem Pelo acampamento Em 78 Cindy Berman Emily Rouge E Zig Berman Sadi Sink Tem um relacionamento Bastante cortubado E quando integra O grupo de jovens Que está passando As férias Em Camping Wing Se envolve Em situações Verdadeiramente Bizarras Seu psicológico O perigo As coisas Passam A ficar Ainda mais estranhas Quando Mary Lane E Jonah Espiro A enfermeira Do acampamento Ataque a Tommy Slate Isso é mais ou menos No começo do filme O namorado de Cindy Embora ele aconselhe Sobreviver a esse ataque Tudo passa a mudar E é a partir desse ponto Que um assassino Surge a narrativa Provocando medo E intenção Em todos os personagens Apesar de estar Separada de sua irmã A preocupação Ronda Cindy Que tenta desesperadamente Voltar ao local Para proteger a pessoa Que mais ama No entanto A jovem se apegou Ao Nick God Tete de Sudelande Na esperança De lutar contra o mal Que os insola Protegendo todos os outros Vão vistos na situação Então galera Vou falar pra vocês Quem é o assassino Da Rua do Men Em 78 Em uma análise geral O assassino é sempre A pessoa que a bruxa possui Dessa vez É o Tommy Que está sobre a sua custódia Utilizando o machado Para matar todos aqueles Que surgiram em seu caminho Além disso É revelado durante A progressão dramática Que Mary Lane É a mãe de Ruby Lane George de Natale A garota que matou Diversas pessoas anteriormente Desde que sua filha Havia cometido Essas atrocidades A enfermeira tentava Investir um medo De acabar com a maldição Mesmo que isso fosse Bastante difícil Inclusive ao descobrir Que Tommy poderia Estar sendo possuído Pela bruxa Ela tentou matá-lo Conforme o próprio filme Se desenvolve Então gente Como acabar com a maldição De Shandside Né mano Vamos lá então Embora Alice e Cindy Siga as instruções Deixadas por Mary O plano não funciona Mesmo próximo de marca Que a bruxa fez Depois de cortar sua mão Cig está em perigo Para proteger Cindy E esfaqueia Tommy E posteriormente Ressuscita Juntos de outros Assassinos de Shandside Com isso Siga as faquera E Cindy se sacrifica Acreditando Que só assim A maldição Poderá ser encerrada Apesar dos ferimentos Nick consegue Reviver Cig Que revela E se chamar De verdadeira Christine Ao longo do filme Os espectadores Foram levados A acreditar Que Cindy É que sobreviveu A Mossack Sobretudo Por conta No nome C.Berman Em uma das cenas Finais do longa Ela dá a entender Que perdeu Seu amigo Nick Perdoou Seu amigo Nick Agora vivido Por Asli Sugman Depois que acreditou Que o Tommy Havia cometido Todas as atrocidades Por conta De sua sanidade E não pela Maldição da Bruxa E com tantos Mistérios em vista É bem provável Que a Rua do Medo De 1666 A última parte Da trilogia Seja evocada Em Dina E sua relação Com o corpo de Sarah Mostrando a origem Da maldição Vamos aguardar Então né gente Que vai lançar Na próxima semana Gente Basicamente é isso Então gente Falando sobre Análise Sobre o filme Contém Spurring E sobre a crítica Dessa parte 2 Da Rua do Medo Galera O que você achou Se vocês viram Deixa aqui nos comentários Beleza Para eu não estar perdendo Para eu ficar sabendo Também se vocês gostaram Se vocês O que vão esperar Dessa parte 3 A última O final Da trilogia Do filme Tá galera Espero ter gostado Deixa o like Divulga para os seus amigos Me segue aqui nas redes sociais Que está na descrição E valeu Tchau 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 Tchau